E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal, então só vim aqui em nove e pouquinho E se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, igualzinho, inscreva-se no meu canal Já vou no topo aqui, ó A gente tem Pac-Man de volta, Pac-Man mesmo, falei certo, é, né, com o joguinho aqui Ah, esse é outro, maluco, esse é outro Ah, não é Pac-Man não, mano, é Galáxia Vocês lembram disso aqui? Não, eu que sou velho, capaz que vocês não vão lembrar disso aqui não Ah, é Galáxia, mano, e tem o Pac-Man também, Pac-Vício e o Galáxia Ah, maluco, isso aqui é velho, nossa senhora, maluco, por isso que eu tô com o cabelo branco na cabeça Maluco, isso aqui é muito velho, então novo gesto A gente tem o opressor, pacotão da bombardeira aqui, Celeste tá na loja Gasguei, Aurora, Mestre dos Sets, deixa eu ver isso aqui Ah, tá, a gente tem o Girasol, deixa eu ver isso aqui Fanart, ó, isso aqui é bonitinho, ó A gente tem tudo zen também com os peixinhos O Raposo de Fogo que veio ontem, né, a Maníaca Novo estilo, Street Fighter completo na loja Naruto completo A gente tem Homem-Aranha Zero Os pacotões não tem nada de novo Clube do Fortnite, então destaque da loja de hoje vai pro novo gesto Galáxia Deixe seu like, se inscreve no canal se for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar Código Critical, boa noite, falou!